O toque delicado do dark chocolate no seu corpo, o cuidado com você mesma, a sensação de nutrir a sua pele, só que por dentro. Chegou Nutrem Beauty, complemento alimentar da Nestlé com colágeno, 21 vitaminas e minerais e zero adição de açúcares. Nutre seu corpo e ajuda a manter a firmeza e a elasticidade da pele. Nutrem Beauty, beleza, se nutre por dentro. Obrigado.